OSAI TV. Comunicar Justiça. Na altura eu estava a estudar no ISCTE e o ISCTE tinha uma parceria com a Faculdade de Ciências, em que na prática a Faculdade de Ciências dava as ideias e o ISCTE, enquanto escola de gestão, montava os planos de negócio. Na altura o que o professor fazia era andava com o chapéu e distribuía aos alunos, aos grupos de alunos as ideias. E na altura tive a sorte, ao azar, é uma questão ainda em aberto, como tudo na vida, que dizia kitos de física. Na altura abrimos e olhámos kitos de física e vimos que isto é horrível. No meio do projeto houve um ou dois eventos que acabaram por se distinguir. E o evento maior foi quando nós saímos de ir à Faculdade de Ciências e já estávamos chateados, mas vimos então que os kits tinham uma particularidade, que tinha o símbolo da Faculdade de Ciências, a dizer, certificado por Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Isto basicamente, não olhámos para aquilo, vimos, ok, vamos ter que fazer os kits, mas cá podemos fazer outras coisas também giras para colocar no projeto, para não ser só os kits. E foi aí que nos lembrámos, e que tal? Brinquedos científicos certificados pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. E achámos que podia ser giro. E para além disso, para além dos kits certificados pela Faculdade de Ciências, e que tal fazer festas de aniversário e campos de férias, também na Faculdade de Ciências. E achámos, boa, parece giro. E pronto, então assim acaba o projeto. Eu ainda trabalho quatro meses na banca de investimento, não é aquilo que quero fazer, e então passado esses quatro meses, tento levantar capital, onde na altura tivemos logo a sorte de falar com o nosso primeiro investidor, foi a Portugal Ventures, e pedir à Portugal Ventures para investir na Science4U. A grande diferença que nós temos em relação a tudo o resto que há no mercado é ter uma mistura entre, basicamente, entre diversão e educação. Em que, na realidade, o grande segredo é conseguir um equilíbrio em que as crianças estão contentes a fazer os kits, e os pais e as mães, os tios, os avós, estão contentes, porque sabem que a criança está a aprender alguma coisa. Quando conseguimos esse equilíbrio, conseguimos, no nosso entender, sucesso, e acho que tem sido um bocadinho isso que, pelo menos, temos vindo a tentar fazer agora nos últimos anos. Por isso, o nosso objetivo é quase perceber aquilo que as crianças gostam e depois incorporar ciência lá para dentro. Acaba por ter sempre uma felicidade muito grande, não só, obviamente, conseguir as vendas, mas também conseguir fazer este statement, conseguir levar um bocadinho de Portugal para todos estes países. Obrigado.